Aqui na bancada estão os vereadores Paulo, Roberto da Iluminação, do PTB, e Antônio José Lira, do DEM. Bom, é claro que o telespectador já sabe, obrigado a presença dos dois, que o assunto que motivou o nosso convite para que os senhores pudessem vir à bancada, e os senhores aceitaram prontamente, agradecemos por isso, é a gente tentar clarear ao telespectador. Num momento como esse de campanha já, começam as dúvidas a surgir, questionamentos. E uma dessas dúvidas, se é que a gente pode chamar de dúvida, é com relação às obras da capital. Quem vem aqui no programa, volta e meia, meia volta, não é, Feitose, Pedro? Ó, essas obras aí começaram lá na gestão tal, essa aqui foi não sei o que, projeto foi ali, ó, chegamos lá, não tinha projeto. E o certo é que, nesse momento, com as obras que estão em andamento na capital, há um grande questionamento, o senador Almano esteve aqui, e disse que grande parte dessas obras foram iniciadas pelos projetos na gestão dele. Não foi isso, gente? Não foi? Então, como é que a gente começa com os nossos convidados, Pedro? Você quer fazer a primeira pergunta? Ou o Paulo Roberto, que... Não quer falar não, vereador? Não, o vereador Paulo Roberto foi chamado pelo Marco Antônio Lara de corrupião. Corrupião é o pássaro que se apropria do ninho alheio. O senhor nunca respondeu, Sérgio. Aí nunca respondeu se ele se apropria do ninho alheio ou não, era bom. Vamos conversar por aí, vereador, boa tarde. O ninho do xexéu. Boa tarde. Boa tarde, Tony. Eu queria só para colocar, que eu acho que já foi esclarecida essa situação com relação à questão de obras, né? Embora que a gente... É muito fácil para se colocar. Nós temos aqui em mãos um relatório das obras. Como é que se identifica se a obra está em um local ou em outro? Olha lá se foi licitada na gestão, olha lá se foi dada a ordem de serviço, olha lá de onde começou. Porque é muito fácil agora as pessoas chegarem a querer tirar o mérito da gestão desse prefeito Armando Ferreira. É muito fácil. Inclusive, chego a fazer a deboche. Olha, o prefeito... Só não foi feito aqui a estátua. O resto do Armando fez tudo. Não é assim. Nunca foi dito aqui que foi feito tudo. Estamos dizendo aqui que a maioria das coisas que estão sendo feitas... ... estão fora da gestão. Então, se alguém disse que foi tudo, esse alguém nem foi eu e nem foi o doutor Armando. Agora, aqui está muito fácil para a gente esclarecer. O senhor tem aí a lista, o relatório. Tem tudo aqui. Por exemplo, vamos começar aqui pela coisa que foi vista pela população. Será que alguém tem dúvida que foi começada a Zupa na gestão do doutor Armando? Alguém aqui sabe onde é o Renascença 3? É só ir lá. Foi feito 80% da obra e viabilizado as duas para o satélite e para o Promora. Tem alguma dúvida? Não tem. Quando o senhor fala viabilizado, o senhor quer dizer o quê? Viabilizado as duas? Os projetos sendo viabilizados para viabilizar as outras duas. Porque essa ficou 80% pronta. Projeto e alocação de recursos? Sim. Alocação de recursos. Alta Ressurreição e Fredemão. Quem conhece o Alta Ressurreição e Fredemão sabe da quantidade de calçamentos que foram feitos, a escola que ficou iniciada e a outra, duas grandes escolas. A parte de regulação fundiária, a parte dos projetos sociais. Alguém tem dúvida com relação a coisa que foi iniciada? Alguém tem dúvida do início da obra da Galeria da Zona Leste? Que foi, inclusive, ali perto do Teresino da Shopping, a primeira etapa. Eu estou falando, Galeria da Zona Leste, é projeto em torno de quase 40 milhões. O Alto Ressurreição é em torno de 23 milhões. As UPAs, cada um é em torno de 3 milhões. Bom, a Avenida Putique dá acesso para Santa Maria da Alcaldir. Está licitada. A obra deixou licitada para que a empresa vencedora iniciasse, a Prefeitura dessa ordem de serviço, iniciasse a obra. Então, foi viabilizado a questão dos recursos, porque ninguém vai chegar na gestão e chegar dizendo não, já fiz tudo aqui, eu vou fazer da hora. Não, todo projeto tem todo um trânsito para poder ser viabilizado. Eu vou dar um exemplo aqui de um que ficou do Silvio Mendes. Esse projeto do Parque da Cidadania. Ele elaborou, o senador Elmano foi quem botou, o senador João Vicente botou a emenda de quase 10 milhões de reais, mas estava parado o recurso e ia perder o recurso. Então, iniciou com o posto tubular. Foi dado início à obra. E por isso foi dado, tocada e foi dada a continuidade e a conclusão do Parque da Adania, que é uma obra importante. Alguém tem dúvida com relação a isso, que está vendo a olho na cidade? Você tem dúvida, doutor Elmano? Você tem dúvida, doutor Elmano? Boa tarde, Tônio. Boa tarde, Pedro, Feitosa, Paulo Roberto, vereador, e você que está em casa. Nesse assunto, sabe o que é que interessa? O que o povo quer saber? Quer ver a obra, quer ver o asfalto, quer ver o calçamento na sua porta, quer ver o posto de saúde construído e funcionando. O povo quer ver é isso. Isso não é concurso de ego, de beleza. O povo quer ver é a obra na sua porta, porque o dinheiro, tanto faz ser emenda parlamentar, federal, estadual, municipal, recurso próprio, O dinheiro vem do mesmo lugar, do bolso do contribuinte. Esse dinheiro é do povo. Agora, o que é que é importante você analisar? Seja de onde seja o recurso e o dinheiro do povo, o que se destaca na gestão do prefeito Firmino Filho é a sua experiência de executar, a experiência de gestão. Eu vou lhe dar um exemplo de Estado. Quantas vezes se falou na construção do porto de Luiz Corrêa? Dinheiro já veio, já voltou, uns dizem que sumiram, tem secretário aí condenado, mas pergunto, foi feito o porto de Luiz Corrêa? Não foi. Então, o importante é que o prefeito Firmino Filho passou a ter a Terezina como divisor de águas. Antes, Terezina, da gestão atual do prefeito Firmino Filho e agora depois da gestão atual do prefeito Firmino Filho. Terezina avançou. Veja a Zona Norte. Nós vamos ter duas grandes obras. Avenida Puti e agora a interligação que está tendo problema, mas vai ser construída, Avenida Josué Moura Santos. Imagine a Zona Norte com essas duas avenidas. A Zona Sul. Não vamos esquecer da Enroal de Carvalho. Não vamos esquecer da região Sudeste. Você imagina depois da construção da ponte Anselmo. Que o senador Almanz que conversou com ele. O que importa, eu quero discutir, é o seguinte. Não importa de onde veio. O que importa é que o gestor executou. Para isso, só um minutinho. Então, depois da construção da ponte Anselmo Dias, você imagina o desenvolvimento da região do Grande Seu. Tá certo, vereador. Vala, feitosa. Mas o que o senhor dizendo isso aí sugere que... Reconhece. Reconhece. Quando o senhor diz assim, que não importa, o senhor está dizendo que foi realmente... É o relatório dele com esse relatório bem aqui. Porque aqui nós que vemos... Olha como é que não importa. É, perdoe, não vamos ser importados. Mas agora o povo vai querer saber. Na porta do transporte, por exemplo. Como é que não importa? Os oito terminais, os oito terminais, foi emenda do único senador do estado do Piauí, que é o senador Ciro Nogueira, porque se faça a justiça. Pode ser Temer, presidente, pode ser Dilma, esse Ciro Nogueira tem prestígio mesmo. Quem trouxe a maioria dessas obras aí... Possível. São emendas do senador Ciro Nogueira, que é a obrigação dele. Que nós do Piauí nunca tivemos... Você disse que só tem três senadores. ...tão mal representados. Só tem um. Só tem um. São três, não. Então o senador Armando não é senador. Quem ouve falar? Ah, nós temos uma senadora do PT aí que foi conhecer Brasília. Nós temos um senador Armando que, com todo respeito, não disse ainda para que veio no Senado. Essa que é a realidade. O vereador falou, como é a sua avalia? Porque senão não é o debate. Ele falou demais, agora sou eu. Não, o tempo. Só aqui. Eu estou calculando o tempo. Só aqui, rapidinho. Então o que é que acontece? Houve um avanço no transporte, na saúde. E olha, uma justiça que o prefeito Firmino faz. Quando a emenda, por exemplo, 35 unidades básicas de saúde do deputado Assis Carvalho, ele chama e reconhece o próprio Pacto de Cidadania. Foi emenda do grande senador João Vicente Claudinho. Foi mesmo. E nós perdemos dois senadores bons. Senador João Vicente e o senador Herácto. E trocamos por dois que não disseram ainda para que veio. Não funciona. Nós só temos hoje no Senado um senador. Que esse está de parabéns. É o senador Ciro Nogueira. O senador Paulo Roberto. Bom, eu acho que ele concorda que eu falei aqui, que tudo está sendo realmente feito na época do doutor Almano. Tanto é que fez, além, o velho fez tanto para o Terezinha, que está fazendo com que o prefeito Firmino trabalhe. Porque o prefeito Firmino é o terceiro mandato. E o dois primeiro? Nós não queremos um prefeito para trabalhar só de quatro em quatro anos. Ou seja, no último ano você vai fazer. Tem que trabalhar durante todo o mandato. Então o que eu quero colocar, para fazer referência a isso, tudo o que é os grandes projetos, inclusive eu deixei de falar aqui na Vila da Paz, o parentão, inclusive, está aqui no relatório, a obra iniciada a execução. Aqui não é de conversa e de discurso, não. É um relatório. Um relatório a isso aqui. Não, o relatório Firmino é o que ele está com ele na mão. Não, é o que é o real. Na Vila da Paz eles só fizeram o bolo. E o bolo derreteu. O que me falou foi uma pessoa lá na Confeição. Não deixaram o dinheiro não na conta? Na Vila da Paz o senador Almano só fez o bolo, inclusive o vereador estava lá. Foi uma pessoa que veio me dizer na Confeição. Só fizeram o bolo. Que bolo é esse? Quando lançaram a obra fizeram o bolo e não fizeram nada, o bolo até derreteu. Deixa eu só falar aqui. Existe um projeto. É porque o vereador aqui, ele está naquele discurso do que está vendo lá. Ele não conhece a parte da estrutura da prefeitura. Foi criado um grupo. O vereador não conhece a estrutura. Um grupo. Não, porque ele não foi do executivo. Ele não está habilitado. Eu fui do executivo, posso aqui falar com relação a isso aí. Foi criado um grupo de planejamento estratégico. Esse grupo de planejamento estratégico trabalhou com as obras do PAC em vários eixos. Este de saneamento, este de mobilidade urbana, este de pavimentação, este de elaboração dos projetos. Então, o que eu quero colocar, por exemplo, tem alguns projetos, Feitora, por exemplo, que você fez a carta consulta, aprovou, você viabilizou o recurso. Mas depois você tem que fazer todos os projetos. Foi o que aconteceu com o projeto, por exemplo, aqui que está se colocando, que são dos terminais, que são da ponte da Salmo Dias, que pega aquela avenida Cajuína no outro lado daquele acesso, que pega os corredores dos transportes que já estão sendo feitos nessas avenidas Miguel Rosa, Barão de Gurgueia, a Gil Martins, a Kennedy, enfim, nós acompanhamos esses projetos. O projeto Lagoa do Norte está aqui. Está aí? Mas não, peraí, peraí, desculpa aqui. O projeto Lagoa do Norte não está aqui nessa relação. O que foi que foi no Lagoa do Norte? Foi iniciado, desde a época lá do Firmino e do Silvio Mendes. E aí iniciou 5%. Inclusive, foi feito aquele conjunto Zilda Arnes e outras atividades dentro desse 5% que foi iniciado. Aí ficou muito no papel. Então, o que o Venho chegou foi que tirou do papel e colocou, fazendo com 80% do Lagoa do Norte. Agora, eu só queria colocar com relação a isso aqui, só colocar com relação a você, o detalhe. Nós precisamos de uma gestão com mais agilidade. E se trabalhar constantemente por Terezinha, não só no último ano. Vou só lhe colocar o que nós pegamos quando fui superintendente da SDU Sudeste. Foi devolução de recursos, Tônio, do projeto chamado PSH Taboca. Devolução, quase 3 milhões de reais. Eram 310 casas, foram feitas 150. Nós tivemos que correr e brigar junto com a Caixa Econômica para voltar esses recursos e fazer mais as 160 casas. Fizemos quadra, cobertura de quadra e outras atividades mais. Verador, observe que o argumento do vereador Paulo Roberto é sempre de trabalhar a gestão toda. É como que o prefeito Firmino tivesse trabalhado somente agora. É porque agora. Como seja a obra oportunista. Eu quero só pensar sobre isso. Eu estou só colocando, só para colocar claro. Só para o reino que disse o seu entendimento das coisas da prefeitura. Eu quero aqui, com todo respeito, com todo respeito que tem o nosso amigo aqui, Antônio José, assim, eu queria colocar o seguinte. Eu concordo plenamente, inclusive, com relação... O senhor quer dizer que o prefeito passou 3 anos parado, é isso? Não. Não, o prefeito vai passar 3 anos parado. Não está fazendo a mesma quantidade. Pois é, esse discurso aí é essa época do veinho. Nunca se fez tanto em tão pouco tempo. Então o veinho fez tanto que fez a parte dele e deixou para o atual prefeito a fazer. Vamos ouvir, vereador Antônio Zalina. Eu quero só para concluir. Eu vou dividir o tempo. Eu vou dividir o tempo, mas vou deixar o relatório. Eu quero só um pedacinho. Eu vou deixar o relatório. Se alguém questionar esse relatório, que às vezes as pessoas vêm, feitosas, e não têm conhecimento. Então pegue o relatório, leia o relatório... Pois o verdadeiro é esse aqui. Pegue a folha. Vereador Antônio Zalina, por favor, faça um contraponto aí. Inclusive com relação a essa questão de tem que trabalhar o mandato todo, não é só o final e tal. Passa a sensação de que o discurso que vai vir na campanha inclusive do candidato Amadeu é esse. De que a prefeitura está trabalhando só aqui no final para poder encantar o eleitor. Da proposta do Amadeu, que é uma importância. Bom, já já, vamos lá. pois não. Nunca se trabalhou tanto em Teresina como é na atual gestão do prefeito Firmino. Olha, o que é que você que está em casa tem que prestar atenção? Nós estamos com estados quebrados como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. e o prefeito Firmino Filo transformou Teresina num canteiro de obras. Obras importantes. Obras que interligaram a cidade na mobilidade urbana, na área de saúde, na área de transportes, na área principalmente da mobilidade urbana. Então nunca se fez tanto. Agora o que o povo, repito, quer saber é dar obra na sua porta. O povo quer ver asfalto. Eu sinto isso. Eu ando em Teresina diariamente. Eu vejo quando o asfalto chega, gente chora, gente se emociona. Por falar nisso, aquela famosa obra da Manoel Ares Neto que criticaram aqui que o meio fio e os postes não tinham sido colocados até dentro dos próximos 15 dias. Toda a obra será concluída. Asfalto que disseram aqui que não era, que não iam terminar. O asfalto está terminado e outra coisa, com toda a iluminação e com todo o meu fio. Então o importante, só um minutinho, por favor, o importante é mostrar que o povo quer ver resultado. O povo não quer ver fuxico, briguinha, brigo de ego. Aqui não é concurso de beleza, qual o mais bonito o povo quer ver? É resolutividade. E isso o prefeito Firmino Filo tem marcado. E olha que eu sou um vereador que mais critiquei e critico o prefeito. Porque eu não sou aquele vereador que só concordo com o prefeito ou tudo que ele fez eu sou do contra. Quando o prefeito está certo, eu bato palmas. Quando ele está errado, eu critico. E é isso que é importante. Então ninguém mais do que o Antônio José Lira pode analisar essa gestão do prefeito Firmino Filo. É a melhor gestão da história de terreno. Vamos olhar para frente. O vereador Paulo Roberto faz parte de uma coligação que tem o jornalista Amadeu Campos como candidato. O senhor tem o prefeito Firmino. E a Teresina que a gente deseja e imagina os desafios que tem aí pela frente. O que é que o vereador Paulo Roberto pode adiantar que venha a ser de proposição do candidato Amadeu Campos? O vereador. Bom. Então depois a gente ia aqui com o vereador Antônio José Lira. Então só para reforçar a mesma história que está sendo reforçada aquilo que nós colocamos. E o vereador fez muito e deixou aí para ser feito. Então você sendo prefeito, o Antônio José sendo prefeito, eu sendo prefeito, você sendo prefeito, nós estaríamos fazendo essas ações que ficaram para ser executadas. Tirando essa questão aí, nós temos que olhar a Teresina que muitos não conhecem. Qual é o que não conhece? Que é recurso próprio do município, que está na situação difícil. Vamos sair daqui, vamos fazer uma matéria no posto de saúde, lá do Novo Horizonte, para você saber quantos anos é que está parado lá. Vamos lá para o Odisseu 2. E assim, são sérios que na experiência daqui iriam passar a semana mostrando as obras que estão ainda acabadas por falta de recurso, quando é recurso do município. mas vamos para frente. Qual o problema maior de Teresina? Segurança pública. Isso é dito em todas as pesquisas. A segurança pública é muito fácil você jogar, olha, a responsabilidade do governo federal, a responsabilidade é do governo do Estado e a prefeitura, como não existisse, se o problema da segurança pública não fosse dentro da cidade de Teresina. do Almano Ferro não se preocupou com isso também. Então vamos aqui, feitosa. Você que é um grande defensor da administração do Firmino. Não, eu estou questionando. Eu estou colocando o seguinte, eu vou apesar. Eu até agradeço a gentileza do senhor, mas gostaria que o senhor me respondesse. O senhor está atribuindo, embora o senhor queira desqualificar a pergunta e não vai conseguir, o senhor está atribuindo ao município que constitucionalmente, nem legalmente tem a obrigação de segurança pública. Sim, mas aí vamos ver. Aí que está a questão que eu quero aproveitar a oportunidade. Ele trabalhou com relação à guarda municipal das capitais. Teresina é uma das poucas que estava faltando em plantar a guarda municipal. Nós precisamos, pela população, daria em torno de 1.600 concursados. Foram feitos o concurso, só foram chamados 50. Esses guardas, por exemplo, nós tivemos na Lagoa do Norte, mas foi chamada de 50 porque o prefeito disse que a questão é econômica. Mas só para você ter uma ideia, como na Lagoa do Norte, as pessoas reclamamam dos furtos, por isso que está caindo naquele bonito parque. Porque as pessoas ficam aqueles pequenos furtos no celular, aquele negócio todo. Então, a guarda é para colocar o patrimônio público. Lá o projeto é importante. E dentro daquele projeto, o projeto de segurança pública É minha obrigação. Na área da educação, você sabe quantas salas de aula o prefeito Helmano fez em dois anos? Nenhuma. Você sabe quantas o prefeito Firmino já fez na atual gestão? 140. Salas de aula. 140. Olha a diferença. Perdeu na sala? 140. Eu não fiz nenhuma. Não fez foi nenhuma. O pessoal vai dizer que ele fez. Não fez nenhuma. Não fez nenhuma. Então, o que eu mostro é que o povo não quer ouvir isso aqui, não. O povo quer ver, por exemplo, você quer aqui uma notícia em primeira mão? Hã. Existe uma rua chamada Joca Brochado. É uma rua que ela passa a ser pela construção da ponte Anselmo Dias, ela passou a ser passagem obrigatória. Tipo retorno. Tipo escape. E aí, o calçamento com o volume de trânsito de veículos, ele teve problema. na Catarina. Pois a prefeitura com o vereador Antônio Zé Lira, já mostrei, a população me procurou, disse que confiava era no vereador Antônio Zé Lira, pois já digo em primeira mão, vai ser asfaltada. É isso que o povo quer saber. O povo não quer discutir quem é o pai da obra. Por exemplo, a Avenida Josué Moura Santos. No início, ninguém nem ouvia falar na Avenida Josué Moura Santos. O Antônio Zé Lira foi lá, brigou, foi pra tribuna, foi pra portal, veio aqui, aí teve um problema na obra, porque a construtora errou. No lugar de botar os asfaltos, no meio, onde tem escola, creche, porra de saúde, cadeirante, ela botou nas extremidades, aí agora ficou todo mundo condenando. Pois quero dizer aqui, pra Josué Moura Santos, pra região da Pedra Mola, do Nova Terezina, que interliga a Zona Leste e a Zona Norte Terezina, a Avenida Josué Moura Santos vai fazer. Sabe por quê? Porque eu cobrei do prefeito Firmino e eu cobro até ser resolvido. 30 segundos para o vereador Paulo Roberto e 30 segundos para a gente concluir o tempo. Primeiro ele. Primeiro ele e seguido para o vereador. Eu queria só colocar pra corrigir aqui o vereador, que lá no Todos os Santos tem uma escola, lá foi feita as salas de aula, lá no Pedro Bauze foi feito creche, tem a sala, aí tá muito fácil, é só sair daqui, quero sair daqui agora pra saber se foi, olha o que ele disse, não foi feita nenhuma sala. eu levo em três lugares agora, eu vou levar, aí não sei só ela não, aí tem várias outras creches que ficaram em andamento. Não fez nenhuma não. Entendeu? Então vamos apostar agora pra sair daqui direto pra sala, vamos aqui apostar, sair agora, entregue na gestão, vamos lá, se quiser apostar, eu vou levar em três lugares pra mostrar a sala, vamos lá? Não vai, porque sabe o que foi feito. Não, mas não aposta. Você já tem 15 segundos. Eu não vou ganhar dinheiro do amigo. 15 segundos. Você não sabe o que foi feito. Então o que eu quero colocar é o seguinte, além disso, nós acreditamos que o Amadeu Campos é o novo, tem tudo pra fazer uma grande gestão, tem o CI, que vai ser canchado na Zona Norte, vai buscar, são novas propostas, tanto é que Terezinha precisou de um choque de gestão, precisou entrar o outro partido, precisou entrar o senador e o Mano Ferra pra mostrar que pode ser feito muito mais. E é isso que o Amadeu Campos vai exatamente mostrar. Fazer com que, o Firmino não está trabalhando, está, por quê? Fruto da gestão anterior. Então teve um choque de gestão. E o Amadeu vai fazer exatamente isso aqui para dar continuidade nas obras que ficaram no PTB. Obrigado. Obrigado, velho doutor Zalira. Por que o prefeito Firmino tem que continuar a sua gestão? Eu tenho sonhos também, como povo. Por exemplo, a duplicação da estrada da usina Santana, que fica próxima ao Rodanel e virou um corredor da morte, só será feito se o prefeito Firmino for prefeito. Porque eu acredito, porque se der certo tudo bem, eu vou estar lá cobrando. região como a interligação da Cacimba Velha, a Bulena, na PI de Zé de Freitas, só vai fazer se o prefeito Firmino for realmente o novo prefeito Terezina. É isso que o povo quer saber. O povo sonha igual a gente, Tony. O povo sonha. O povo quer ver a obra. O povo não quer saber quem é o pai, o sobrinho, o filho, o avô. O povo quer ver é o asfalto, é a creche, é o porto de saúde funcionando. Ou seja, o povo quer ver é um mandato e uma gestão experiente como a do prefeito Firmino Filho. O povo quer ver é resultado. E é bom que se diga que os dois vereadores que estão aqui são candidatos a continuar na Câmara Municipal. É bom que a gente faça esse registro. O vereador, então, pelo DEM e o vereador Paulo Roberto da Iluminação pelo PTB. Queremos dizer que dentro do que determina a lei eleitoral, nós vamos realizar debates, discussões, sabatinas aqui dentro da programação da TV Entra na 10. E a porca já me comeu 20 anos, não é possível que não tenha enjoado. Não, é, rapaz? É. Eu passei 20 anos para ganhar a eleição. E fiz, Tônio, em 20 anos, eu fiz em 20 anos, eu fiz em 4 anos, o que não fizeram em 40. Está dito. O vereador Paulo Roberto. Por isso que eu sou vereador do asfalto. Eu quero agradecer, Tônio. Eu acho que o relatório está bem claro aqui. Vamos olhar, né, Tito? E qualquer um que queira aqui levar nas escolas, está aberto para levar nas escolas, na sala. com a própria comunidade. Porque eu participei da entrega só de um local de TV. Está combinado. Obrigado, Feitosa. Obrigado, Pedro. Obrigado a você. Boa tarde. Até amanhã.